Música Com músico na Dinamarca, tocar no músico brasileiro não é tão fácil, porque a juventude não aprende a apreciar essa música, porque nunca ouve essa música. O frio da Dinamarca não resistiu às altas temperaturas da nossa música brasileira. Gens Vigo e Rogério Souza unem técnica e sensibilidade com um sotaque sem fronteiras. Gens Vigo e Rogério Souza 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que a música brasileira é muito rica em ritmo, em melodia. E exatamente nos anos 80 havia um grande interesse pela cultura brasileira em geral na Dinamarca, por várias coincidências. E, sei lá, isso também, no meu caso, eu também comecei a me interessar sinceramente pela música brasileira. Eu era atraído principalmente pelo violão brasileiro, o violão de Baden-Paul e Sebastião Tabajós, meus grandes ídolos. Então, eu tinha que vir aqui para conhecer essa terra, que estava essa música maravilhosa, e conhecer mais de perto. E aí, como muitos outros dinamarques que vieram aqui para conhecer a cultura brasileira de perto, que lá não se conhece muito bem. A divulgação de cultura brasileira na Dinamarca, em geral, eu acho que é muito marcada pelo lado negativo deste país, que também parte da realidade, mas também existe uma realidade que é bela, bonita. Nós chamamos dois amigos, nosso Léo, Léo Rodrigues, aqui de São Paulo, que é um percussionista, e o Daniel, um bandolinista lá de Curitiba. É uma turma nova que está chegando agora, mas muito talentosa, competente, mas tudo gente nova começando. Música 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 Essa dupla é do barulho. Amigos, bem-humorados e, o mais importante, donos de um som muito especial. De Beatles à Patativa do Açaré, o poeta maior do Nordeste, o Tuofel dispensa as cadeiras da escola para viver a experiência das ruas e da cultura popular. Dois violões em harmonia total com o Brasil. Em 1978, quando nós decidimos, para valer, tocar violão, fazer música em violão, eu juro para vocês, a gente não sabia tocar o instrumento. Posso completar, posso completar, até hoje, nós estamos estudando e tentando tocar de uma maneira que não seja só a nossa própria. Porque nós não somos grandes violonistas, nós fazemos no violão uma música que nós recebemos, vamos dizer assim, porque elas não são pensadas. O Fernando e eu somos autodidatas, a gente toca a música que nos toca. Música que a gente sente. O Duofel já tem cadeira cativa no palco do Sesc Instrumental. E ninguém melhor do que Fernando Melo para falar do show de James Bigo e Rogério Souza. Música que a gente sente. Eles trazem na bagagem uma música que eu acho que é uma coisa bem mais centralizada a Rio de Janeiro, que é aquele resgate da música do Choro, né? Porque esse é o tom, esse é o tom do show, né? Muito choro, samba, frevo, né? E eu acho que traz também as suas influências, né? O Vigo é interessante, eu gostaria até de comentar mais sobre ele. Porque, de repente, se você não soubesse que ele é um dinamarquês, você ia pensar que seria um brasileiro, um compositor brasileiro, porque ele tem uma influência muito grande da música brasileira. E ele compõe o Choro como se fosse um brasileiro. Então esse cara deve ter vivenciado, eu não conheço ele, deve ter vivenciado muito essa música. Ele faz homenagem ao Luiz Bonfá, todos os grandes violonistas, Baden Pau, até o jeito dele, algumas coisas que ele faz, lembra, você vê que ali teve uma escola, né? Isso só para valorizar mais a música brasileira. Eu acho que a música brasileira, ela está no coração da Europa, né? Franceses já aderiram a isso, tem grupos franceses tocando chorinho, que se você passar e pensa que é um grupo de choro brasileiro fazendo, os caras estão fazendo isso, né? Eu acho que em tudo quanto é lugar, a música brasileira virou uma febre. E isso nos deixa com muito orgulho, né? E ver esses dois grandes violonistas apresentando esse trabalho, que é um trabalho interessante, que trata exatamente de um... mais, diria, de um resgate do que uma renovação, né? Isso já se criou um... já se criou um clube no Rio de Janeiro, exatamente, que eu acho um lado positivo, não deixar também essa música morrer, né? Tem um outro lado criativo, que aí é outra coisa. Mas tem essa música que é muito bem feita, muito bem executada, e eu acho que está de parabéns. Tchau! 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 Bom, eu só conheço o Bom Fábio como um excelente violonista, né? e outro, digamos, embaixador desse violão brasileiro, que nem o Baden, que morou 20 anos na França, fazendo uma divulgação desse tipo de música brasileira muito forte, não somente na França, mas na Alemanha, nos países vizinhos. E eu acho que Luiz Bonfá, na sua época, foi parecido. A referência para eles de fora, mais para trás, obviamente que era Bonfá, Laurindo de Almeida e o Baden na Europa. Então, nos Estados Unidos, Bonfá, com certeza, Bonfá e Laurindo de Almeida. Por ser irmão do Ronaldo do Bandolim, que toca na Época de Ouro, então eu cresci vendo Dino, César, o próprio Paulinho da Viola, Baden, esses caras tocando de pertinho, então... Mas agora deu uma vontade de começar a fazer isso, estou começando a gostar. Música... 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 Gens Vigo vem lá de longe, da Dinamarca, e toca a música brasileira como se fosse um dos nossos. Mas para Luiz Bueno, o brasileiro ainda está naquela de dar mais valor no que é nosso quando o artista estrangeiro toca a nossa música. As coisas são interessantes no Brasil, o brasileiro passa a dar valor às coisas que ele tem quando ele vê um estrangeiro fazendo aquilo que a gente faz corriqueiramente. Aí passa a prestar atenção, poxa, um cara estrangeiro tocando a nossa música. Aí ele passa a dar valor e quer escutar, inclusive, para comparar, vai escutar, vai dar valor ao músico brasileiro. Isso vem acontecendo já há muito tempo e é uma verdade, mas o que mais impressiona é ver que os músicos estrangeiros estão vindo para o Brasil. Por um lado, porque a música instrumental está difícil em qualquer parte do mundo. Isso é uma primeira coisa. Por outro lado, a grandeza da música brasileira, como o Fernando colocou. O SEBRAE diz, atesta e afirma que a música brasileira está em primeiro lugar, em segundo lugar como material de exportação. Primeiro são as pedras preciosas. E eu tenho essa informação por escrito porque eu adoro saber disso. Então, a nossa música é muito valorizada fora do Brasil e pouco valorizada aqui. Então, agradeço a esses músicos que vêm para o Brasil mostrar para nós brasileiros, para a plateia brasileira, que nós temos realmente a melhor música, ou uma das melhores das grandes músicas. Música 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 que violonista às vezes eu falo, já fiz um livro agora há pouco tempo acho que foi o Sandbook do Michel Diá que eu falei que violonista do Brasil é igualzinho igual jogador de futebol, você passa por todo canto, você vê camaradas maravilhosas garotada nova e muitos com talento, se aproveitar vai, se não aproveitar às vezes não vai para o lugar certo, o caminho certo as pessoas certas mas a referência mesmo são os músicos, como o Rigo falou o Sebastião também é outro cara de referência mas o Baden continua sendo até hoje todo músico chega ali para aprender mais alguma coisa, todo mundo aprende a ler tocar, fazer técnico mas quando tem que já começar a fazer alguma coisa que foge disso, aí você começa a ter que ir no Garoto, ter que ir no Baden Paul principalmente, foi o cara que abriu para todos os seus cabis enfim é por aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto